Eu gosto da sacanagem Sou selvagem, gosto de fazer maldade Dentro da hidromassagem vai rolar sacanagem Sou selvagem, gosto de fazer maldade Dentro da hidromassagem vai rolar sacanagem Elas pedem com força e com pressão Com força e com pressão Elas pedem com força e com pressão Toma, toma no bundão Senta o rabetão Vai sentando, rebolando Me deixando com tesão Vai sentando, rebolando Me deixando com tesão E já dizia o filósofo negociado Quanto maior a bunda, mais pilantra ela é Sou selvagem, gosto de fazer maldade Dentro da hidromassagem vai rolar sacanagem Sou selvagem, gosto de fazer maldade Dentro da hidromassagem vai rolar sacanagem Elas pedem com força e com pressão Com força e com pressão Elas pedem com força e com pressão Toma, sacadão Elas pedem com força e com pressão Com força e com pressão Elas pedem com força e com pressão Toma, toma no bundão Senta, senta o rabetão Senta, senta o rabetão Vai sentando, rebolando Me deixando com tesão Senta, senta o rabetão Senta, senta o rabetão Vai sentando, rebolando Me deixando com tesão E já dizia o filósofo negociado Quanto maior a bunda, mais pilantra ela é Indrocedês, o moral de Salvador Bahia E aí, cachorras Tu asa matina, tua chamada não atendida Deve tá carente, querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que eu vou retornar, vou retornar Me diz onde você tá a viver Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta, vai, senta, vai, senta, vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei só pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Me diz onde você tá a viver Que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta, vai, senta, vai, senta, vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei só pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Que isso novinha, que isso novinha Vai sentar, vai sentar, senta, vai Duas da matina, duas chamadas não atendidas Deve tá carente querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que eu vou retornar, vou retornar Me diz onde você tá a viver Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta, vai, senta, vai, senta, vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei só pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Me diz onde você tá, bebê Que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta, vai, senta, vai, senta, vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei só pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Nego de ar Que isso novinha, que isso novinha Vai sentar, vai sentar, senta, vai E mulher Acorda, vai Começou o harém Todo mundo convidar Elas querem sexo, quer maldade Perversamente elas ficam à vontade O harém já começou, hoje, hoje é homenagem Só o lance, lero, lero, saca, saca, sacanagem Toma, vai, toma, vai Convoquei todas as meninas pra fazer esse passinho Convoquei todas as meninas pra fazer esse passinho Em cima, embaixo, virou quadradinho Em cima, embaixo, virou quadradinho Melhor arém, já visto Arém do pego já Elas querem sexo, quer maldade Perversamente elas ficam à vontade O harém já começou, hoje, hoje é homenagem Só o lance, lero, lero, saca, saca, sacanagem Toma, vai, toma, vai Convoquei todas as meninas pra fazer esse passinho Convoquei todas as meninas pra fazer esse passinho Em cima, embaixo, virou quadradinho Em cima, embaixo, virou quadradinho Melhor arém, já visto Arém do pego já Dentro da Evoque Prado Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pra nós se tromba nas melhores Evoque Prado E tu faz stories postando minha Glocado Até assustei com as suas mensagens, faz o tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira Mas fica sabendo que tu tá solteira, curte na noite, dá quase amor Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Que a moto é de luxo, entra na Evoque Prado Dentro da Evoque Prado Tocando escobaias, jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pra nós se tromba nas melhores Evoada E tu faz stories postando minha Glocado Assim, se faz de santa, mas eu sei que ser safado Só se faz de santa, dentro da Evoque Prado Ah, 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 ah O melhor arenha do ano Todo mundo convidado É um só momento Ah, 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 ah Até assustei com as suas mensagens, faz o tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curte na noite, dá quase amor Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento com tua vida Quer montar de luxo, entra na Evoque Dentro da Evoque Prada Tocando escova e as vidas jogando na cara Na mira do flash e da fama nós mete em marcha Se pra nós se tromba nas melhores revoada E tu faz story postando minha colocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa dentro da Evoque Prada O melhor areia do ano Todo mundo convidado É o seu momento Indro Cedes, o moral de Salvador Bahia Nego, diá, ha, 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 tô Vem no movimento, vem no movimento, vem no movimento É o pé de pato Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Nego, diá, ha, 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 não disse, é negro, diá Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Nego, diá, ha, 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 não disse, é negro, diá Malvadão tá na pista Do jeito que elas gostam Ah, ha, 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 ha Sorrisinho de puto Deixa ela assanhada Vença o que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Respondendo a tatuagem, desce o uísque e rene-se Pra cê ficar à vontade, ela vem de graça Vê se pode isso, já trouxe aquela da praça Pra bater o aonde, enquanto cê sobe a fumaça Sobe no teto solar, chega o cachê do churro E ontem pra gente gastar, ela que é portada É desapegada, maluca, tarada Costa da macetada, pede que eu te dou, te dou, tá pra narra Vamos fazer amor no escurinho da minha casa Ela que é portada, é desapegada, maluca, tarada Costa da macetada, pede que eu te dou, te dou, tá pra narra Vamos fazer amor no escurinho da minha casa Ai, malvadão tá na pista Do jeito que elas gostam Ha, 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 ha Nego tchau Ah, ah, sorrisinho de boto Deixa ela assanhada, vença o que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche Respondendo a tatuagem, desce o uísque e rene-se Pra você ficar à vontade, ela vem de graça Vê se pode isso, já trouxe aquela da praça Pra bater o ar, enquanto você sobe a fumaça Sobe no teto solar, chega o cachê do churro E ontem pra gente gastar, ela que é portada É desapegada, maluca, tarada Costa da macetada, pede que eu te dou, te dou, tá pra narra Vamos fazer amor no escurinho da minha casa Ela que é portada, é desapegada Maluca, tarada, gosta da macetada Pede que eu te dou, te dou, tá pra narra Vamos fazer amor no escurinho da minha casa Ai, malvadão tá na pista Do jeito que elas gostam Ha, 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 ha Nego, tchau Ah, ah, sorrisinho de puto Vai Brota novinha Ha, 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 ha Eu vou botar tudo, 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 tudo Hoje eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo É avançada A bebê já tá no clima, tá querendo macetar Nego já chegou na city, o banquete ela vai me dar Brota novinha, cara de malvadinha, a sua pepeca vai virar comitinha Hoje eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo É avançada A bebê já tá no clima, tá querendo macetar Nego já chegou na city, o banquete ela vai me dar Brota novinha, cara de malvadinha, a sua pepeca vai virar comitinha Hoje eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Brota novinha Eu vou botar tudo, tudo, tudo Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Croadão de uísque no modo pitibu bravo Croadão de uísque no modo pitibu bravo Puxa o cabelo dela, vai pitibu e a evada 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 Puxa o cabelo dela, vai pitibu e a evada Pitibu e a evada Pitibu e a evada Pitibu e a evada Eu já falei que elas gostam disso, né? Só mantém Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Cruadão de uísque no modo pitbull bravo Cruadão de uísque no modo pitbull bravo Puxa o cabelo dela, vai pitbull e a evada 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 Puxa o cabelo dela, vai pitbull e a evada Pitbull e a evada Pitbull e a evada Pitbull e a evada Meia noite ela sai e de quebra O GPS tá o endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Meia noite ela sai e de quebra O GPS tá o endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Brota com a tcheca, brota com a tcheca Atravessa a divisa pra dar a xereca Brota com a tcheca, brota com a tcheca Atravessa a divisa pra sentar com a tcheca Nego tchau, a, oma, e mulher Com o seu desejo, eu ou eu Meia noite ela sai e de quebra O GPS tá o endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Brota com a tcheca, brota com a tcheca Atravessa a divisa pra dar a xereca Brota com a tcheca, brota com a tcheca Atravessa a divisa pra sentar com a tcheca E aí amor, me mostra o que você sabe fazer É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizar, eu tô gostando, ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai, vem jogando de lá de veneno Vem deslizar, eu tô gostando, ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai, vem jogando de lá de veneno Vem deslizar, eu tô gostando, ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai, vem jogando de lá de veneno É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizar, eu tô gostando, ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai, vem jogando de lá de veneno Vem deslizar, eu tô gostando, ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai, vem jogando de lá de veneno Vem deslizar, eu tô gostando, ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai, vem jogando de lá de veneno Vem deslizar, eu tô gostando, eu tô gostando, ela me pede, não para não É sensacional, entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Acabou o namoro, brota lá em casa Muito bem, o que é que temos por aqui? Muita mulher solteira querendo papai aqui Chamas, bate, vem fazer, jo aqui É macetada forte pra não esquecer de mim E agora, joga o bumbum Toma, toma Ataca, joga o bumbum Toma, toma Aspate, joga o bumbum Paradão, joga o bumbum Muito bem, o que é que temos por aqui? Muito bem, o que é que temos por aqui? Muita mulher solteira querendo papai aqui Chamas, bate, vem fazer, jo aqui É macetada forte pra não esquecer de mim E agora, joga o bumbum Toma, toma Ataca, joga o bumbum Toma, toma Aspate, joga o bumbum Maranã, joga o bumbum Tá querendo se envolver Tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, vem deixou cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver Tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, vem deixou cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Ela vem na cabalbada, tá toda tatuada Vai, vai Tá mexicando Tá mexicando Toma, toma 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 Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar caducadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar caducadão Ela vem na cabocada, toda tatuada Muita mexicana, puta puta Muita mexicana, toma, toma, toma Mais sac, mais sacada Vai, sac, mais sacada Muita mexicana, toma, toma, toma Vai, sac, mais sacada Muita mexicana, vai, saca, vai, saca Vai, saca, vai, saca Muita mexicana, vai, saca Toma, 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 toma Alô, longe, cd's estouraram Caraca, olha esse passinho Mãozinha pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Mãozinha pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Vem, não vira e embola Toma, vem no toma, toma Vem no toma, toma Joga de ladinho e pido e toma Vem no toma, toma Vem no toto, toma, toma Toma, toma geladinho e pido e toma Toma, toma Chama vovó Chama mamãe, o papai O filhinho Quero ver geral fazendo a coreografia Um, um, dois, três Toma, vem no toma, toma Toma, toma, toma Mãozinha pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Mãozinha pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Vai, não vira e embola Pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Um, um, dois, três Toma, vem no toma, toma Vai no toma, toma Joga de ladinho e pido e toma Vem no toma, toma Vai no toma, toma Joga de ladinho e pido e pido Toma, toma, toma Toma, toma Toma Caraca Olha esse passinho Mãozinha pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Mãozinha pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Vem no toma, toma Toma, vem no toma, toma Vem no toma, toma Joga de ladinho e pido e toma Vem no toma, toma Vem no toma, toma Toma, toma Joga de ladinho e pido e toma Toma, toma Toma Chama vovó Chama mamãe ou papai O filhinho Quero ver geral fazendo a coreografia Um, um, dois, três Pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Vai, vai, vai Mãozinha pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Vai Mãozinha pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Vai, não vira e embola Pra frente, pra frente Ombrinho, cabeça vira e embola Um, um, dois, três Toma, vem no toma, toma Vai no toma, toma Joga de ladinho e pido e toma Vem no toma, toma Vai no toma, toma Joga de ladinho e pido e toma Toma, toma Toma, toma Toma Mulher, você mesmo O dia tá propício pra te dar prazer Jota aqui na base vou te enlouquecer Reage meus histórios e tô pra maldade Eu tô de TPMD, são homenagem Um dado de que toque e ela faz revés Joga de ladinho pra aliviar o estresse Ela tá louquinha pra sentar na peça Se ama as amiguinha e vem sentando a peça Um dado de que toque e ela faz revés Joga de ladinho pra aliviar o estresse Perversamente, não vem decente Não sai da minha mente Eu tô carente Vivi na mão, onda no chão Gravei bateu Joga o bundão Joga o bundão Joga o bundão Pom, 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 dão Joga o bundão Joga o bundão Propício pra te dar prazer Pro taque na base vou te enlouquecer Reage meus histórios e tô pra maldade Eu tô de TPMDs, é um homenagem Um dado de TikTok, ela faz revés E joga de ladinho pra aliviar o estresse Ela tá louquinha pra sentar na festa Se ama as amiguinha e vem sentando a festa Um dado de TikTok, ela faz revés E joga de ladinho pra aliviar o estresse Perversamente, não vem indecente Não sai da minha mente, eu tô carente Vem vir na mão, bunda no chão Grave bateu, joga o bundão Joga o bundão, joga o bundão Pum, 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 dão Joga o bundão, joga o bundão Oh! Deu dia! Ha, 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 ha! Poucas ideias, poucas palavras Indre OCDs, o moral de Salvador Bahia Joga o bundão DJ Henrique de Ferraz Comprou uma mota pegando todas elas Henrique de Ferraz Comprou uma mota pegando todas elas No grau, grau, só não passa mal No grau, nós pega na tcheca No grau, grau, só não passa mal No grau, nós bota na tcheca O Henrique passa o balado Quando as tchucas na garupa O Henrique passa o balado Quando as tchucas na garupa Chamou no grau, cuidado tchucas Pra não dar sua bunda Chamou no grau, cuidado tchucas Então vai, Kinga, sai pra lá Que eu gosto só da chuga Então vai, Kinga, sai pra lá Então vai, Kinga, sai pra lá Que eu gosto só da chuga Então vai, Kinga, sai pra lá Toma O terror dos faridões Esse banco grave bate no médio DJ Henrique de Ferraz Comprou uma mota pegando todas elas Henrique de Ferraz Comprou uma mota pegando todas elas No grau, grau, só não passa mal No grau, nós pega na tcheca No grau, grau, só não passa mal No grau, nós bota na tcheca O Henrique passa o balado Quando as tchucas na garupa O Henrique passa o balado Quando as tchucas na garupa Chamou no grau, cuidado tchucas Pra não dar sua bunda Chamou no grau, cuidado tchucas Então vai, Kinga, sai pra lá Que eu gosto só da chuga Então vai, Kinga, sai pra lá Então vai, Kinga, sai pra lá Que eu gosto só da chuga Então vai, Kinga, sai pra lá Quando toca esse beat, tu é bolo por posão É bolo por posão É bolo por posão Quando nós chega na quebrada, nossa tropa tira onda Todo mundo para e olha, as novinhas se assanham Ô moleque provoca, tu tá de brincadeira Tá com o veip na mão, vem jogando a rapida Pode vir, vem novinha, nós não tá de bobeira Vem piscando o rabitão, vai jogando a rapida Quando toca esse beat, tu é bolo por posão É bolo por posão É bolo por posão Senta Aí mulher, eu te quero bem Bem em cima de mim Toma Quando nós chega na quebrada, nossa tropa tira onda Todo mundo para e olha, as novinhas se assanham Ô moleque provoca, tu tá de brincadeira Tá com o veip na mão, vem jogando a rapida Pode vir, vem novinha, nós não tá de bobeira Vem piscando o rabitão, vai jogando a rapida Quando toca esse beat, tu é bolo por posão É bolo por posão É bolo por posão Senta Aí mulher, eu te quero bem Bem em cima de mim Toma Elas gostam de voz grossa no ouvido Tapa forte, boiadeiro com nove bandidos Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco Se apaixona num cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra rosa e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim Bota, gasta em mim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Eu chamei ela pra rosa e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim Bota, gasta em mim Bota, bota, bota Bota, gasta em mim Bota, bota, gasta em mim Bota, bota, gasta no gasta em mim Digo já Toma Elas gostam de voz grossa no vidro Tá com forte boiadeira com love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sem medo, sem pensar no risco E se apaixona no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra rosa e ela me pediu assim Roça, roça em mim 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 Eu chamei ela pra rosa e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim Bota, gasta em mim Me bota, me bota, me bota, gasta em mim Me bota, me bota, galopou no gasta em mim Nigo já Toma Ei mulher, você gosta de sentar no negro de ar A caminhão do pé que eu vou, que eu vou Tentando, a brava o bailão começou Eu de grande, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão a gajim Vai me mamar, me mamar, me mamar Até o dia Vai me mamar, me mamar Vai sentar pro negro de ar Vai me mamar Vai me mamar, me mamar Oh yeah Nego de ar, vai eu sentar A caminhão do pé que eu vou, que eu vou Tentando, a brava o bailão começou Eu de grande, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão a gajim Vai me mamar, me mamar, me mamar Até o dia Ah, me mamar, me mamar Vai sentar pro negro de ar Ah, vai sentar, vai sentar Vai me mamar Ah, me mamar, me mamar Ah, me mamar, me mamar Nego de ar Vai sentar Indrocedês O moral de Salvador Bahia A ideia é uma só, tá bom? Atenção todas as mulheres Vai cavalgando Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Porque o macete é gostosinho Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Porque o macete é gostosinho Vou na cavogada Toda tatuada Me deixou toda molhada Dando tapa no meu bumbum Vou na cavogada Toda tatuada Me deixou toda molhada Dando tapa no meu bumbum Batendo na minha cara Dando tapa no meu bumbum Batendo na sua cara Dando tapa no seu bumbum Batendo na sua cara Dando tapa no seu bumbum Vou na cavocada Toda tatuada me deixou toda molhada Dando tapa no meu pão-pão Batendo na minha cara, dando tapa no meu pão-pão Batendo na sua cara, dando tapa no seu pão-pão Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Vou na cavocada, toda tatuada Me deixando toda molhada, não vou dar como meu pompom Vou na cavocada, toda tatuada Me deixando toda molhada, não vou dar como meu pompom Batendo na minha cara, dando tapa no meu pompom Batendo na sua cara, dando tapa no seu pompom Vou na cavocada, toda tatuada Me deixando toda molhada, não vou dar como meu pompom Vou na cavocada, toda tatuada Me deixando toda molhada, não vou dar como meu pompom Batendo na minha cara, dando tapa no meu pompom Batendo na minha cara, dando tapa no meu pompom Batendo na sua cara, dando tapa no seu pompom Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Em homem você cena, em homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta, sem burocracia Porque nós de patrocínio é o shake da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós de patrocínio é o shake da putaria Alô, tô em casa, no mesmo lugar de sempre A sua espera pra lhe oferecer prazer Negotiar, toma Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Em homem você cena, em homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta, sem burocracia Porque nós de patrocínio é o shake da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós de patrocínio é o shake da putaria Senta, senta, sem burocracia Porque nós de patrocínio é o shake da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós de patrocínio é o shake da putaria Se prepara, mulher É o seu momento Se entrega na putaria Negotiar Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reto tudo das poderosa Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu pago e vou embora Ai delícia, é o seu momento Toma Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reto tudo das poderosa Toma Ai delícia, gostosa A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixa o dia Toma 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 Vai devagarinho Ha 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 Abaixa o dia Toma 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 Vai devagarinho Ha 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 No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de dentro Toma, abaixotinho Vai devagarinho Abaixotinho Toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bumbum tá hipnotizada, compassinho do reloginho Bumbum tá hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixotinho Toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixotinho Negotiar Vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de dentro Abaixotinho Vai devagarinho Abaixotinho Vai devagarinho Hipnotiza, bebê Medirosa Safadinha Tá espanando Pras amiguinhas Que não me quer mais Que me bloqueou Como é que alguém bloqueado Recebe mensagem pra fazer amor Que não me quer mais Que me bloqueou Como é que alguém bloqueado Recebe mensagem pra fazer amor Falou que eu sou passado E que me deixou pra trás Verdade, eu tô atrás da tua raba Te dando lapada e tu perdido mais Falou que eu sou passado E que me deixou pra trás Verdade, eu tô atrás da tua raba Te dando lapada e tu perdido mais Vai, rebola, vai Rebola, vai Te boto de frente Te boto por trás Vai 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 Pode, rebola, vai Te boto de frente Te boto por trás Vai Hahahahaha Nego de arra Nego de arra É tirosa Safadinha Tá espanando Pras amiguinhas Que não me quer mais, que me bloqueou Como é que alguém bloqueado recebe mensagem pra fazer amor Que não me quer mais, que me bloqueou Como é que alguém bloqueado recebe mensagem pra fazer amor Falou que eu sou passado e que me deixou pra trás Verdade, eu tô atrás da tua raba te dando lapada e tu perdido mais Falou que eu sou passado e que me deixou pra trás Verdade, eu tô atrás da tua raba te dando lapada e tu perdido mais Vai, rebola, vai, rebola, vai Te boto de frente, te boto por trás Rebola, vai, rebola, vai Te boto de frente, te boto por trás Mentirosa Nego de arra Safadinha Rebola, vai, rebola, vai, vai Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Mentor de Ninescau Mucilão de maceta legal Ela quer mucilão Um novinho malvadão Que maceta o rabitão E na rapada tá bom Ela quer mucilão Um novinho malvadão Que maceta o rabitão E na rapada tá bom Mamãe ama, mamãe cuida Um novinho sem conduta Tá com medo de provar Mucilão e gostar Mamãe ama, mamãe cuida Um novinho sem conduta Tá com medo de provar Mucilão e gostar É só lapada É só lapada Eu botando ela gemendo Pedindo tapa na cara É só lapada É só lapada Eu botando ela gemendo Pedindo tapa na cara Mucilão e gostar Mucilão e gostar É só lapada É só lapada É só lapada É só lapada Eu botando ela gemendo Pedindo tapa na cara Mucilão e gostar Mucilão e gostar Mucilão e gostar Mucilão e gostar É só lapada É só lapada É só lapada É só lapada Eu botando ela gemendo Pedindo tapa na cara É só lapada É só lapada Eu botando ela gemendo Pedindo tapa na cara Meu diabo, é o seu momento, mulher